Moradores registram chuva de granizo no interior de Xancherê. Esse é o assunto de hoje do Direto da Redação, que tem o apoio da P4 Telecom, a internet feita pra você. Bom, a chuva de granizo ocorreu na tarde de terça-feira na linha São Lourenço, interior de Xancherê. Os moradores então enviaram essas imagens aí pra nós. Nós podemos ver que foi uma grande quantidade de granizo, porém as pedras não eram muito grandes. E nessas outras imagens também podemos ver que o granizo atingiu uma plantação de hortaliças. Então tá aí o registro da chuva de granizo que aconteceu na tarde de terça-feira no interior de Xancherê. Lembrando que para os próximos dias temos previsão de tempo bom aqui na região de Xancherê. Esse é o Direto da Redação, trazendo mais informações pra você.